Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber e te acompanhar em mais essa jornada da aprendizagem. Então, você já está com o seu material prontinho? Está tudo bem aí com você? Então, se já está tudo bem, você está com o seu material, arrumou o seu cantinho de estudos, pegou a sua água, é importante você se manter hidratado. Então, se já está tudo pronto, vamos lá que a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e vai começar com uma reflexão aqui sobre a nossa motivação, a força de vontade que nos mantém. Quando a gente quer fazer algo, como nós queremos conseguir algo, nós precisamos manter a nossa força de vontade. e os degraus que a gente sobe, que é como se fosse uma escada com vários degraus. E aí, no primeiro degrau, é aquele momento em que nós estamos dizendo eu não vou fazer. Aquele momento em que você tem aquela atividade para fazer, seja para estudar, ou algumas pessoas que querem ter uma reeducação alimentar, fazer uma dieta, quem quer fazer exercício físico, aí primeiro está nesse primeiro momento aí de que não vai fazer. Depois, a pessoa vê que precisa fazer aquilo, aí dá outra desculpa e diz, eu não consigo fazer. Mas, sabe que precisa e continua. Aí já muda aquela, já vai mudando a mentalidade e vai dizendo, eu quero fazer. E aí, quando você vai insistindo e dizendo para si mesmo que precisa daquilo, você já vai mudando e no próximo degrau, no quarto degrau, você já pensa diferente, já vai pensando, como eu faço? E essa pergunta leva você a buscar os modos de fazer aquilo, as formas de fazer aquilo, alcançar o objetivo que você quer. Depois que você descobre como, você vai para o próximo degrau, onde você já sabe o que fazer, então, você está no degrau do eu vou tentar fazer. Porque quem pelo menos tentar, você vai saber, né? Vai experimentar, saber se aquilo é bom ou ruim, se você consegue ou não. Mas, quando você tenta, aí você já vai para o próximo degrau, porque você descobre que você consegue fazer aquilo. Olha, eu consigo fazer. Está vendo como sempre insistindo naquilo que nós precisamos melhorar, precisamos aprender, a gente vai caminhando em todos esses degraus. E aí, depois, você descobre o que consegue fazer, aí sim você decide, eu vou fazer isso, eu vou reeducar a minha alimentação, vou fazer aquela dieta, vou fazer exercícios regularmente, vou praticar aquele esporte, vou aprender a tocar esse instrumento, eu vou continuar na EJA, vou passar de ano. Ah, pois é. E quando você continua fazendo, se esforçando, treinando, você chega no último degrau. Olha como demora, do penúltimo para o último degrau, tem um tempinho aqui, não é? Tem um espaço. Esse é o tempo que você está se dedicando para chegar no último degrau, que se chama, sim, eu fiz, eu consegui. E eu espero realmente que você consiga alcançar os seus objetivos, seja ele qual for, seja ter uma nova profissão, ou qualquer um dos outros que eu já mencionei aqui, que você realmente consiga alcançar os seus objetivos, e os seus sonhos, e todas as suas metas. Tá certo? Mas, seguindo em frente, vamos lá para as nossas perguntinhas iniciais, que são o início, o primeiro degrau, o primeiro degrau não, esse acho que seria o quarto ou o quinto, como eu faço, da nossa aula. Que é quando nós vamos pensar um pouco sobre o que vai acontecer, o que vamos estudar hoje. Primeiro, nós vamos perguntar o que você lembra sobre os verbos? Nós já estudamos sobre os verbos, já dei algumas aulas sobre isso, você já estudou, você já assistiu as aulas anteriores, você já estudou sobre os tempos verbais, sobre os verbos nos textos jornalísticos, não é? Nessa aula que eu dei, eu estava com o cabelo bem curtinho, você, se você assistiu, você percebeu isso, e aí, foi uma aula que eu gravei há um tempinho já, mas, você, pode perceber, que nós já estudamos sobre verbos, então você, se você assistiu essa aula, você deve lembrar alguma coisa, mas se você não lembra, não se preocupe, que nós vamos dar uma relembrada nessa aula, tá bom? Mas, você sabe que os verbos podem variar? Não são palavras fixas, que ficam estáticas, que são escritas sempre da mesma forma, dependendo de vários fatores, os verbos podem variar, podem sofrer variações, e aí, a gente sempre vai mudando a forma de escrever a escrita daquela palavra. E quais são as conjugações verbais, hein? Isso aí, na primeira aula sobre verbos, eu expliquei, será que você se lembra? E como é que um mesmo verbo pode mudar para expressar o tempo, o modo, ou uma pessoa diferente? Será que você se lembra disso? Nós vamos aprender mais sobre isso hoje, porque nós já estudamos e isso é quase como se fosse uma revisão sobre os verbos onde você vai aprender a conjugar os verbos no indicativo. Mas vamos em frente? Vamos relembrar, então, o que são os verbos e tudo aquilo que nós estudamos nas aulas passadas. Os verbos são palavras que nos dão a ideia de ações representadas no tempo, ou seja, ações que foram feitas, que foram estados, processos, fenômenos da natureza e eles podem expressar principalmente ação como correr, brincar, sorrir, dançar, ou seja, ação é algo que alguém fez, uma pessoa, um animal, mas enfim, algum ser praticou aquela ação, precisa de alguém para praticar aquela ação. E aí, essa é a forma mais fácil de indicar, de descobrir um verbo dentro de um texto ou de uma frase, quando ele expressa uma ação, porque é quando alguém descobre, ou melhor, quando ele expressa a ação praticada por alguém, quando alguém pratica essa ação. Por exemplo, correr, brincar, não é algo que alguém fez? Por exemplo, o leão correu atrás da presa, as crianças brincaram a tarde toda. Isso aí são ações e a gente pode, só de falar, a gente imagina, quando eu falo o leão correu, você imagina ele realmente praticando essa ação. os verbos também podem expressar estado, e aí não é aula de geografia, não estou falando de estado, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, o estado é a forma com que um ser ou uma situação se apresenta, e aí esses verbos indicam se aquilo está do mesmo jeito, se mudou, se continuou, e aí nós temos esses verbos, alguns exemplos aqui, ficar, estar, ser, permanecer, continuar, todos esses verbos indicam o estado, então, se eu digo, esta menina está doente, aquela árvore é mal assombrada, então, é o modo como ela é, o estado que ela é, então, expressa o estado, o jeito que ela é, e aí está indicando nesse verbo que é o verbo ser, se eu digo, aquela rua permanece esburacada, então, eu digo que, mesmo com o passar do tempo, o modo como aquela rua se representa, como ela está, continua do mesmo jeito, então, ainda é o estado como está aquela rua, então, todos esses verbos aí, são, indicam o modo como um ser, um elemento, uma situação, se apresenta, já o fenômeno da natureza, também, é um verbo que não precisa de alguém para praticar essa ação, e como o nome já diz, esse é o mais fácil também, também é fácil de ser identificado, porque ele realmente expressa fenômenos da natureza, coisas que acontecem na natureza e que nós estamos aí para para ver todos os dias, nós presenciamos, chover, trovejar, ventar, amanhecer, são fenômenos coisas que acontecem na natureza e que aí já não é, já não é presenciado, mas não é feito por nenhum ser, nem ser humano e nem nenhum animal, então, as coisas que acontecem na natureza, que a própria natureza faz, né, dos elementos da natureza, são esses verbos aí. E aí, os verbos são palavras que podem variar, ou seja, a sua escrita pode mudar, o finalzinho da palavra pode mudar, por exemplo, eu tenho o verbo cozinhar, eu não falo sempre, eu cozinhar hoje, minha mãe cozinhar amanhã, a gente não fala assim, né, a palavra cozinhar, ela pode variar, então, eu cozinhei hoje, minha mãe cozinhará amanhã, então, essa mudança da palavra é que se chama variação ou flexão do verbo, então, se você ouvir falar flexão do verbo, quer dizer exatamente isso, que a escrita do verbo está mudando para indicar o modo, o tempo ou a pessoa que está praticando aquela ação, então, vamos lá, o modo pode ser, podem ser três modos, o modo indicativo que, como o nome já diz, ele indica que aquele verbo expressa um fato ou uma certeza, então, ele já indica realmente o que está acontecendo, minha mãe cozinhará amanhã, eu estou dando uma certeza, um fato, estou declarando, no imperativo, ele expressa uma ordem ou um pedido, então, aí, eu diria, cozinhe amanhã, eu estou fazendo um pedido, no subjuntivo, aí, seria uma possibilidade, se você cozinhar amanhã, aí, seria uma possibilidade, o verbo expressa uma possibilidade, aí, tanto, eu já coloquei uma outra palavrinha na frente, né, se você se cozinhar amanhã, o verbo, também pode variar de acordo com o tempo, expressando o passado, quando já aconteceu, antes da fala, presente, quando o fato ocorre no momento da fala, ou futuro, quando vai ocorrer depois do momento da fala, e pode variar também de acordo com a pessoa que está praticando aquela ação, eu ou nós é a própria pessoa que fala a frase, tu ou vós é a pessoa com quem se fala aquela frase, e ele ou eles, né, ela ou elas são as pessoas de quem se fala aquela frase, né, o enunciado, então, dependendo de quem seja a pessoa tratada na frase, também vai haver aí uma mudança, uma variação ou flexão no verbo. E os verbos por último, eles são divididos em três conjugações, isso aí são as coisas que nós precisamos relembrar sobre os verbos, antes de partir para conjugar os verbos. Eles são divididos em três conjugações, a primeira conjugação são os verbos que são terminados em AR, por exemplo, amar, brincar, chegar, dançar, e todos os que terminarem em AR. São da primeira conjugação. A segunda conjugação são os verbos terminados em ER, dizer, conhecer, ser, permanecer, e outros e outros que terminam em ER. Ah, o verbo por, não é por de colocar, que significa colocar em algum lugar, ele pertence à segunda conjugação, porque antes, muito antigamente, se falava e se escrevia POER. Mas, ele perdeu o ER, hoje não se escreve mais assim, mas ele continua pertencendo à segunda conjugação. Na terceira conjugação, nós temos os verbos terminados em IR, como cair, partir, trair, dividir. Esses são os verbos da terceira conjugação. E por que para o que tem esse negócio de dividir em conjugações? Porque cada uma dessas conjugações tem uma forma de se falar, tem uma forma de se flexionar de acordo com o tempo, o modo e a pessoa. Então, os verbos que terminam em AR, eu sempre, e que são regulares, eu vou escrever sempre da mesma forma, eles vão sempre ter a mesma terminação. Vocês vão ver isso logo mais. Os verbos que terminam em ER, quando for a pessoa eu falando no presente, então vai terminar assim. Quando for a pessoa nós falando no passado, então vai terminar dessa forma. Por isso que eles são divididos em três conjugações. porque cada conjugação tem as suas próprias regras para ser flexionados, para sofrer a variação. E assim facilitar para nós escrever os verbos. Imagina se cada um desses verbos tivesse a sua forma de escrever quando estivesse no passado, no presente ou no futuro. aí seria muito difícil de qualquer pessoa escrever corretamente ou até falar corretamente. E aí por isso que eles são divididos em apenas três conjugações. E agora nós vamos aprender a conjugar os verbos. conjugação verbal é a disposição de todas as formas que ele pode assumir ao variar. Lembra que eu falei que quando o verbo varia ele muda o finalzinho? pois é ele normalmente muda o finalzinho da palavra. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo no indicativo que é aquele modo do verbo que se expressa certeza quando ele está no presente cada conjugação tem a sua terminação na primeira conjugação eu tenho aqui uma terminação diferente isso porque estou no presente observe aí preste bastante atenção porque se eu for ficar falando de um em um não tem como a gente vai passar muito tempo aqui mas eu quero que você observe aqui por exemplo o do presente na primeira conjugação aqui seria o pronome eu aí o final termina em o dos três no pronome tu aqui seria relacionado ao pronome tu aí na primeira termina com as e os outros dois terminam com e no pronome no pronome aqui termina com a e aqui termina com e no pronome nós aí aqui o verbo já muda já termina com amos por exemplo isso aqui foi amar que seria amamos isso aqui foi dizer aqui seria dizemos aqui foi dormir seria dormimos entendeu? aí a terminação já muda amamos ou amos emos imos no pronome vós vocês vão ver logo na frente a terminação também muda aí os verbos terminam com as e eis is e por último quando é relacionado a eles ao pronome eles aí também termina com am em ou em em cada conjugação tem a sua terminação e aí qualquer verbo que terminar com ar e que for um verbo regular que segue todas as as regras você pode aplicar isso aqui e aí você não vai errar na escrita né por exemplo o verbo ir nós ou o verbo ir o verbo cair nós caímos ele é um verbo irregular e outros mas para ficar mais fácil eu vou explicar a vocês cada um com seu verbo já flexionando aqui vamos lá o primeiro é o verbo amar que está na primeira conjugação no presente ele tem que terminar com isso aqui olha com o as a amos as e amo vamos ver se vai ficar assim mesmo eu amo olha o finalzinho o tu amas olha o finalzinho com as ele ama olha o finalzinho com a nós amamos e o final tem amos vós amais e o final tem as amos e eles amam e o finalzinho tem am estão percebendo como aqui no começo eu tenho sempre a mesma a mesma parte da palavra e o que muda é só o final é isso que é que são as conjugações então todos os verbos que terminarem com a r e forem da primeira conjugação devem obedecer podem obedecer a essa mesma regra aqui por exemplo o verbo cantar eu canto tu cantas ele canta nós cantamos vós cantais eles cantam e aí você pode fazer esse exercício e preencher fazer uma lista dessa uma tabela dessa e escolher um outro verbo que termine em a r na primeira conjugação e fazer uma tabela dessa para que você possa ir aprendendo a conjugar os verbos no pretérito que é o passado aí agora quando eu ler eu quero que você compare o final da palavra com esse modelo que está aqui né cada um dessa lista eu amei termina com ei tu amaste termina com haste ele amou termina com ou nós amamos termina com amos vós amastes termina com hastes e eles amaram termina com aram vamos agora ver como é que fica esse verbo amar no futuro eu amarei termina com arei tu amarás a terminação arás ele amará terminação ará nós amaremos a terminação é aremos vós amareis a terminação é areis e eles amarão a terminação é arão então assim é que você faz a conjugação dos verbos sempre mudando a terminação deles né o finalzinho ali de cada palavra vamos ver agora um exemplo de outro verbo só que na segunda conjugação aí agora a partir de agora vocês vão observar e comparar se o final do verbo está de acordo com o modelo que está aqui do lado o verbo que está em questão é o verbo comer então vamos lá ver como ele fica no presente presente é quando o fato ocorre no momento da fala eu como tu comes ele come nós comemos vós vós comeis e eles comem e aí conseguiu comparar vamos ver agora como ele fica no pretérito ou seja no passado eu comi eu comi tu comeste ele comeu nós comemos vós comestes eles comeram e no futuro eu comerei eu comerei tu comerás ele comerá nós comeremos vós comerei eles comerão então então esse aí é o verbo comer pertencente a segunda conjugação e aí você pode pegar qualquer verbo da segunda conjugação e tentar colocar com essas mesmas terminações aí no passado no pretérito presente ou futuro vamos agora ver o verbo partir que é na terceira conjugação eu parto no presente eu parto tu partes ele parte nós partimos vós partis eles partem no pretérito que é o passado eu parti tu partiste ele partiu nós partimos vós partiste eles partiram e no futuro eu partirei tu partirás ele partirá nós partiremos vós partireis eles partirão da mesma forma você pode pegar outro verbo que seja também da terceira conjugação por exemplo dormir vestir e outros verbos que terminem também com ir com ir e fazer esse mesmo exercício para que você possa então conjugar os verbos da maneira correta segundo a norma culta norma padrão da língua agora agora é com você você já relembrou o conceito de verbo e as suas variações e também agora conheceu a conjugação dos verbos no passado presente e futuro no modo indicativo para fixar esse conhecimento exercite a conjugação dos verbos que você conhece e tente formar frases a partir deles então você pode colocar uma frase eu dormi eu dormi na cama da minha mãe aí você coloca no presente eu durmo na cama da minha mãe eu dormirei na cama da minha mãe você coloca a mesma frase no passado presente e futuro então é isso pessoal muito obrigada por terem ficado comigo até aqui essa aula realmente teve bastante conteúdo teve que vocês tiveram que prestar bastante atenção então se você ficou até o final muito obrigada um abraço para vocês fica com Deus e até a próxima aula tchau tchau